Ei, ei você, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por este momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Música Ei, ei você, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por este momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Música Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu, já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti, meu amor Minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Nos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você, guardo meu coração Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu, já precisava saber Alguma coisa que eu, já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti, meu amor Minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Nos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você, guardo meu coração Minha vida, eu te amo Minha vida, eu te amo Estacionado à margem dessa estrada Enquanto a noite se aproxima Ao meu lado Minha amada, minha querida Minha namorada, minha namorada Mais uma vez A ela me abraço A sua boca, eu beijo sem parar Meio sem jeito, seus cabelos Embaraço E com carinho, começamos a amar Eu vou amar Eu vou amar a noite inteira Um amor que não tenha fim Te amo de qualquer maneira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Um amor que não tenha fim Te amo de qualquer maneira Você é metade de mim Estacionado à margem dessa estrada Enquanto a noite inteira Enquanto a noite se aproxima Eu vou amar a noite inteira Um amor que não tenha fim Te amo de qualquer maneira Te amo de qualquer maneira Te amo de qualquer maneira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Um amor que não tenha fim Te amo de qualquer maneira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Um amor que não tenha fim Um amor que não tenha fim Te amo de qualquer maneira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Menina do interior Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda Eu vou amar a noite inteira Você é metade de mim Eu vou amar a noite inteira Eu vou amar a noite inteira Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho, e eu canto amor. Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho, e eu canto amor. Recebi sua carta, hoje pela manhã, obrigado por tudo, minha querida fã. Você me agradece, a lembrança que eu mandei, mas você merece, o presente que eu te dei. Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho, e eu canto amor. Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho, e eu canto amor. Recebi sua carta, hoje pela manhã, obrigado por tudo, minha querida fã. Você me agradece, a lembrança que eu mandei, mas você merece, o presente que eu te dei. Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho, e eu canto amor. Você é minha fã, e eu sou seu cantor, você me dá carinho. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Hoje é um dia tão lindo, meu amor, está sorrindo, seu presente vou lhe dar. É com a maior satisfação, que eu lhe dou meu coração, e vamos festejar, parabéns. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, marquei a data no meu calendário, Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Parabéns pra você, meu amor, marquei a data no meu calendário, desejo que você seja feliz. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, que é impossível viver sem você. A partir deste momento, eu estou te esperando, para lhe dar todo o meu amor. Para vivermos juntos, até o final de nossas vidas. Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Meu coração palpitando no meu peito Te quero de qualquer jeito, meu desejo é amar Mas o que eu quero é ficar bem satisfeito Pois também tenho o direito, dessa vida desfrutar Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Meu coração palpitando no meu peito Te quero de qualquer jeito, meu desejo é amar Mas o que eu quero é ficar bem satisfeito Pois também tenho o direito, dessa vida desfrutar Quero mais amor, quero mais amor Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor Meu coração palpitando no meu peito Te quero de qualquer jeito, meu desejo é amar Te quero de qualquer jeito, meu desejo é amar Mas o que eu quero é ficar bem satisfeito Pois também tenho o direito, dessa vida desfrutar Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Meu coração palpitando no meu peito Te quero de qualquer jeito, meu desejo é amar Mas o que eu quero é ficar bem satisfeito Pois também tenho o direito, dessa vida desfrutar Pois também tenho o direito, dessa vida desfrutar Quanto tempo eu te procurei, meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei, e da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou, mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor, porque você com o outro é casada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, eu quero ver você divorciada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, você precisa ser a minha amada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, eu quero ver você divorciada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, você precisa ser a minha amada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, você precisa ser a minha amada Quanto tempo eu te procurei, meu coração queria te entregar Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, eu quero ver você Finalmente eu te encontrei, e da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou, mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor, porque você com o outro é casada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, você precisa ser a minha amada Flávio, meu bem, Flávio, seu bem, eu quero ver você divorciada Flávio, meu bem A CIDADE NO BRASIL Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu beijinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem, ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor, ninguém pode roubar Ninguém me roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu beijinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem, ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor, ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você